Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje vamos trazer uma notícia muito importante sobre o projeto Pai Resgatando Vidas a respeito da Larissa. A notícia boa é... daqui a pouco vocês vão entender. Esse é o seu canal de notícia e esse é o seu amigo Ricardo Lima. Deixe o seu comentário, deixe a sua opinião. Não se esqueça, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. A notícia boa do momento é que Larissa aceitou o convite para ir para a clínica no Rio de Janeiro de recuperação. Mas a grande novidade dessa notícia, vamos estar revelando para vocês no finalzinho do vídeo. Portanto, assista até o fim. Na live que teve agora há pouco, lá no projeto Pai Resgatando Vidas, a Larissa foi no projeto para conversar com o diretor do projeto. E o que acontece? Depois de muita conversa, muito diálogo, a Larissa decidiu aceitar o convite para ir para uma clínica de recuperação no Rio de Janeiro. Na hora da live foi feita uma ligação para a pessoa que está patrocinando a viagem para a Larissa. E agora vamos estar passando para vocês a grande novidade. Por que a Larissa aceitou ir para essa clínica no Rio de Janeiro? A Larissa disse para o diretor do projeto que só aceitaria ir para essa clínica com uma condição, se o Rangel fosse com ela. Mas o Rangel disse que para ir acompanhar a Larissa até a clínica, ele vai. Mas se for para ficar na clínica, ele não iria. Até porque o Rangel nem precisa de estar mais numa clínica, porque ele já está totalmente recuperado. E no final, a Larissa aceitou essa posição do Rangel de ir acompanhando ela até a clínica. Portanto, ficou decidido que a Larissa iria para essa clínica no Rio de Janeiro. E a passagem foi agendada para amanhã. Agora, cabe a Larissa se manter firme nesse propósito e não desistir. Tomara que a Larissa não desista dessa vez como foi das outras vezes. Gostaríamos de ouvir a sua opinião. Deixe aí o seu comentário. Deixe aí a sua opinião. Será que dessa vez a Larissa realmente não vai fugir? Será que dessa vez ela vai permanecer firme nesse propósito? Então, dê a sua opinião. Deixe o seu comentário. Até mais. Fique na paz. Fique com Cristo.